Em um almoço realizado nesta quarta-feira em Brasília, o deputado federal Isalcio Lucas foi apresentado aos militantes do partido no Distrito Federal e a outros representantes da sigla, como o líder no Senado, Álvaro Dias, e o líder na Câmara dos Deputados, Bruno Araújo. A minha entrada no PSDB, evidentemente, que é com o inspiro de somar, mostrar força, agrutinar novas pessoas para que a gente possa, de fato, apresentar para a sociedade, para o Distrito Federal, um projeto de Estado, do projeto de governo, fortalecendo as bases, indo para as bases, reforçando os diretórios, criando os núcleos do PSDB, fortalecendo a juventude, vamos fazer muita palestra nas faculdades, convidar os jovens e as mulheres para ingressarem no PSDB e eu tenho certeza que em 2014 nós estaremos oferecendo uma proposta de governo para a sociedade.